A CIDADE NO BRASIL 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 onde tivemos muitas bênçãos e grande unção. Nós chegamos em Tua presença, Senhor, nesta noite, para iniciar agradecendo ao Senhor, meu Deus. Senhor, e nós confiamos no Senhor. Aquilo que nós não damos conta de fazer, o Senhor pode fazer por nós. Levai o escudo, sim, da fé, pois a pelejadura é. Mas promessas temos nós, e jamais lutarmos só. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó Paz e Senhor. Aí o profeta, irmão Brânia, diz assim que ele é uma luta constante, e nós temos que vencer todos os dias, a cada polegada do caminho. Todo dia você tem que vencer uma batalha contra Satanás. Tenho muito o que agradecer Pelas bênçãos que ele me traz Não sou nada para merecer O testemunho que ele faz E agradeço pelo meu trabalho Tenho do Senhor Ter o esperança E me traga E me traga A minha família Abençoada E a igreja E a igreja E eu te dou Agradeço por minha saúde Pelo pão que não deixa faltar Que é a salvação de minha alma Glória a Deus, é o meu lugar E os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ti continuamente Desde o princípio até o fim Podemos desfrutar das bênçãos do Senhor em cada reunião que tivemos Mesmo em tempos de pandemia, não ficamos limitados Deus continuou alimentando o seu povo Até podermos retornar com cautela, segurança Para assim, juntos, desfrutarmos uma vez mais da presença de nosso Deus Vitória a Deus, aqui está Vitória te dará Vitória te dará E vindo ele ao rei, o rei lhe disse Micaías, iremos a ramote de Gileade, a peleja ou deixaremos de ir E ele lhe disse Sobe E serás próspero Porque o Senhor a entregará na mão do rei Vocês acham que vocês vão ficar de férias para sempre? Vocês acham disso? Então vocês estão enganados Sabe por quê? Há tempo para todas as coisas, irmão Tiago Há o tempo de estudar, há o tempo de férias Há o tempo de férias, irmão Arthur E depois há o tempo de voltar a estudar de novo Para curar, para libertar Senhor, nós te agradecemos, Senhor Por este culto, Senhor E que o Senhor continua conosco, ó Pai Que o Senhor nos ajude O Senhor abençoa a palavra que virá a nós E nós estamos aqui, Senhor De corações abertos Para receber aquilo que o Senhor tem nos dado Em nome do Senhor Jesus Cristo Além do sol, do lindo céu Sem esta graça jamais sempre chegaria Que fina graça que Jesus me deu um dia Fui contemplado nesta graça tão bendita Naquele dia que Jesus me encontrou É nesta graça que o crente purifica Bendita graça, graça do meu Salvador Fui contemplado nesta graça, graça da graça, graça do meu Salvador E que a gente se abençoa a palavra que virá a nós E em nome do Senhor Jesus Cristo O Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor E que a gente se abençoa a nós E o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor E que o Senhor não está relativamente E o Senhor é o Senhor da graça, graça do meu Salvador Oh, my big Jesus Christ, your love is my name. Oh, my big Jesus Christ, your love is my name. Oh, my big Jesus Christ, your love is my name. Vejo milhões de estrelas com fulgor brilhante e o homem não quer entender que existe um Deus. E este imenso universo só Cristo obedece e nossas vidas também estão em tuas mãos. E Deus, tempo após tempo, o testava, mas ele havia chegado àquele teste final antes que a bênção acontecesse. E nós vamos ver que o profeta nos mostrando nessa mensagem, fazendo um paralelo com a vida cristã. De que Deus, ele nos testa, olha só, tempo após tempo. Abraão não simplesmente passou por um teste. Então o profeta, ele vai nos mostrar que a vida cristã, ela é uma jornada. Nós passamos, Deus nos testa tempo após tempo. E aí E aí Você conhece o valor que é essa palavra, nós estarmos nessa palavra, nessa hora, nesse momento, essa palavra nos moldando, moldando o nosso ser, nós somos um povo temperado pela palavra de Deus, moldado pela palavra de Deus. Aí o apóstolo Pedro diz aqui, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, chega um momento assim que você, muito difícil na sua vida, você vai passar por uma prova, passar por, tomar uma decisão muito difícil na sua vida, você vai dizer, Senhor, me ajuda, eu coloco sobre o Senhor toda a minha ansiedade, isso é um segredo, o profeta diz que isso é um segredo, você ora, coloca sobre ele. Estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. Vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Irmão Tiago Duarte Cassimiro, Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão de seus pecados, e receberás o dom do Espírito Santo. Amém. 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 Deus te abençoe. 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 Será que eles pensavam que Elias estava comendo três refeições diárias? Lá em cima, assentado quietinho, passando boas horas, sim, ele estava melhor do que muitas pessoas aqui nesta noite, ele tinha alguns carregadores, certo? Os carregadores vinham, os corvos vinham, todos os dias, e lhe traziam sanduíches, e lhe dava para ser o café da manhã, e Elias tranquilo, ô irmão, mas que coisa boa é confiar em Deus, ele proverá, ele proverá, ele cuida dos pardais, ele cuida de cada coisa, ele abre a porta, vale muito mais do que ficar lutando, batendo cabeça, angustiando, sofrendo demais, querendo alcançar alguma coisa, vale muito mais a pena, pôr aquilo nas mãos de Deus e dizer, Senhor, Senhor, eu vou correr com paciência a carreira que me está proposta, que expressão engraçada de Paulo, irmãos, e corramos com paciência, que negócio é esse, correr com paciência? Você faz tudo o que você pode, é um dever do cristão fazer tudo o que ele pode, é um dever nosso nesta hora, fazer tudo o que nós podemos neste caminho, mas tem um que vai completar a obra, esse é o Senhor Jesus Cristo, sem Ele não é possível, sem Ele nós vamos cansar, olha que expressão, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a carreira que Deus te deu irmão, corra ela com paciência, a cruz que Deus te deu irmão, que Deus te deu irmão, leva ela com paciência, até o fim, corra essa corrida, faça esta jornada, e diga, eu quero estar firme Senhor, eu quero estar paciente, porque eu sei que o Senhor cuida, o Senhor cuida de uma testemunha fiel, o Senhor cuidou de Elias lá, a seca assolando, e nessa hora de seca irmãos, olha, Ele tem enviado alimento para nós, que não é brincadeira, nesta hora que há muita gente morrendo de fome espiritualmente, eles estão para correr do norte ao sul, buscando e não podendo achar, mas nós estamos comendo não sei quantas refeições por dia, isso é verdade, de mensagem, de palavra viva, e o profeta vai dizer que Elias estava satisfeito com aquela comida, Senhor Jesus, está aqui nos braços desta mãe, esta criança, e o Senhor sabe de todas as coisas, antes mesmo de acontecer, o Senhor sabe, abençoe esta criança, todo mal, toda enfermidade, está repreendido, que ela possa crescer com saúde, com vida abundante, e os dardos inflamados do maligno, espíritos serão derrotados, porque a presença do Senhor será com ela. Ele cuida de cada um de nós, Ele continuará cuidando de cada um de nós, por isso devemos ser agradecidos, por isso devemos levantar a nossa cabeça, e sermos gratos a Ele, até porque somos redimidos, somos salvos, pela graça, limpos, pelo sangue, chega um momento na mensagem que o profeta diz assim, que diferença faz morrer ou viver, se pertencemos a Ele? Se estamos vivos, estamos servindo a Ele, se Ele nos recolhe para outra dimensão, vamos estar melhor do que aqui, que diferença faz? Ele chega numa outra mensagem e diz, que diferença faz ter 80 anos ou ter 8 anos? Deus, nós estamos nas mãos deste Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nós cremos na vida eterna, nós cremos na cura divina, nós cremos no novo nascimento, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos na ressurreição, dele e na nossa, nós cremos na nossa ressurreição, nós cremos no profeta que lhe enviou, na mensagem que este profeta trouxe, nós cremos no nosso arrebatamento, nós cremos na transformação de nossos corpos. Os anos passaram, você prosperou, mas isso não apagou o seu passado não, Jacó, você tem que acertar lá atrás, colocou ele de frente com Exaú, Exaú era terrível, Exaú, vamos dizer, era selvagem, ele era brabo e matava, e ele sabia que se encontrando com o seu irmão, ele morreria, Jacó deu uma jacosada, às vezes tem crente que é Jacó, sempre engana o irmão, ele tenta, e aí Jacó, só que vai ter que ter o vale de Jaboque, Jacó fez aquilo, mandou as crianças e a mulher na frente, quem sabe Exaú vendo os seus sobrinhos, e as suas cunhadas, e ele se compadece de mim, e foi atrás, Jacó falou, Exaú, eu quero falar com ele, pode mandar ele vir falar comigo, e Jacó passou aquela noite, antes da transformação, olha gente, veja bem, antes da transformação, agora vamos ligando os pontos, antes desse tijolo ir para a construção, e antes dessa transformação, ele teve que ter uma luta, uma noite de luta com o anjo, e sair vitorioso, quantas vezes nós queremos vitória, todas as vezes, mas não teremos, se nós não lutarmos. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Jesus chorou, disseram dois os judeus, Vê-te como ele o amava? Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, vomendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, disse Jesus, tirai a pedra, e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora, e o defunto saiu, dando as mãos e os pés ligados com faixas, e seu rosto envolto no lente, disse-lhes Jesus. Desligai, deixa ele. Deus. Isso é maravilha, está fazendo e vai fazer, só não faz na sua vida, é porque você não tem, e está o aprego, amor, na alegria, no outro estado, curador da infelidade, e escuta, Cata, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder, Cristo 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 tem poder, amém. Rio profundo, meu lar além do Jordão. Rio lindo, Senhor, eu quero ir através dos prados. Senhor, Senhor, eu quero ir através dos prados. Senhor, eu quero ir através dos prados. E mais um ano que se finda. Apesar das dificuldades, saímos ainda mais abençoados, fortes no conhecimento e na palavra de Deus. Eu desejo para cada um de vocês o ano novo, mas cheio de sucesso, bênçãos, saúde que eu possa lhe desejar. Deus esteja com vocês. Cresçam, tanto física, espiritual, financeira e materialmente. Tudo que Deus possa trazer sobre vocês, eu oro que Ele o faça. Amém. Amém. Amém.